Glória a Deus. Que bom que você está aqui essa noite. As últimas palavras nós temos conversado bastante sobre evangelismo, amém? No último domingo do mês de maio é comemorado globalmente o dia do evangelismo. Então nós temos batido muito nessa tecla de falar sobre as boas novas, de falar de Deus para os outros, né? Da última vez que a gente conversou, a gente tratou de três pontos importantes que a gente precisa se atentar para evangelizar o outro. Quem lembra disso? Quem ganhou chocolate no dia? E hoje a gente vai falar de três dificuldades que muitas vezes nos impedem de evangelizar. Então quero que você curva a sua cabeça, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor como servos e te pedimos para que a tua palavra venha falar ao nosso coração. Não aquilo que nós queremos ouvir, e sim aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Que em nome do Senhor Jesus, toda distração, toda desatenção seja retirada deste lugar e que teu Espírito tenha liberdade para fluir e agir em nome de Jesus. Amém? Então evangelizar nós sabemos que é um mandamento primordial de Deus, certo? Ele fala aí de pregar e é toda criatura. Ponto. E aí muitas vezes nós nos distraímos, ou não nos atentamos, deixamos de falar do amor de Deus, ou nos prendemos a uma ideia de que evangelizar é você ir e falar a Bíblia para alguém. E naquele dia a gente conversou que muitas vezes você evangeliza alguém com o seu estilo de vida, você evangeliza alguém com um abraço, você evangeliza com atitudes, com demonstrações de serviço, enfim. Tudo isso é evangelismo. Amém? E às vezes acontece de nós, eu como pessoa e você, impedir o agir de Deus para que você evangelize o outro. E aqui eu elinquei três pontos. E o primeiro deles é rejeição ou oposição. Quem aqui já teve medo de falar de Jesus por medo de ser rejeitado? Eu no começo da minha conversão, por exemplo, eu era bem assim, eu dava trabalho para Jesus, sabe? Então quando eu me converti, ninguém acreditou que eu virei crente. E eu estudava na época até, fazia faculdade, e o rolê com os meus amigos era sair e beber. Normal do rolê de hoje, né? A gente ia para o bar e tal, e eu parei de ir para o bar. E aí as pessoas falavam, ué, você não vai mais sair? Você não bebe? E eu, não. Só que eu tinha medo de falar de Jesus, naquela questão assim, tipo, agora ela não anda mais com a gente, quem que é essa Adriele, né? Tipo, vamos ignorar então, já que ela não está mais nos rolês da vida. Eu tive medo de ser rejeitada. Por ser crente, né? Então, a primeira dificuldade que muitas vezes a gente enfrenta é a rejeição, de crer em Deus. E nem todos também vão estar receptivos ou abertos para receber a palavra, né? Às vezes você quer falar, Deus está falando ali com você para você falar algo. Pô, Deus abençoe, irmã. E aí essa pessoa, ela não está muito afim de ouvir, sabe? E aí ela se opõe ao que você quer falar, ou às vezes até te destrata por querer falar de Jesus. Mas, se você abrir a sua Bíblia comigo em João 15, 18 e 19, ela vai falar assim para a gente. Se o mundo os odeia, tenho em mente que antes me odiou. Se vocês fossem do mundo, ele os amaria como se vocês fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo. Mas eu os escolhi tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Então, às vezes a gente vai ter uma sensação de que a pessoa nos odeia. Mas ela não odeia você. Ela odeia aquilo que você carrega, que é Cristo. E você precisa ser forte. E seguir. E pregar o Evangelho. E não negar a Cristo. E muitas vezes a gente não vai conseguir fazer isso. Precisamos da força do Espírito Santo. Então, valendo um TCD de maio, para quem vier aqui na frente, dar um pequeno testemunho que já foi rejeitado ou sofreu oposição em pregar o Evangelho. Sério. Valendo um TCD de maio. Não? Rapidinho. Só falar a situação assim, testemunho rápido. Ninguém? Obrigada, Carol. Vamos lá. Um dia eu fui no dentista, fazer a minha manutenção. E lá tinha uma mulher conversando com a doutora, e ela estava muito chateada com Deus, a ponto de já não acreditar mais que Ele existia, por conta da situação da mãe, da família. E tudo o que eu falava ali, ela rebatia, ela falava. Mas, se Deus existe mesmo, por que está acontecendo isso? Então, tudo o que eu ia falando. Aí chegou um momento que não adiantava mais eu falar. Porque ia se tornar atrito. Eu simplesmente perguntei se eu poderia orar por ela. Enquanto eu orava, a doutora Karina e eu a iam intercedendo. E depois eu não vi mais aquela mulher e nem sei mais o que aconteceu. Foi até bom lembrar, porque agora eu vou perguntar para a doutora Karina. Então, foi bem complicado. Palmas para a corajosa Karol. Quem já passou por uma situação parecida? Eu já. Quando meu irmão ficou doente. Meu irmão teve câncer com 16 anos de idade. E aí ele se revoltou com Deus. Se Deus existe, por que Deus ia fazer isso com ele? Então, para você conseguir falar isso, falar do amor de Jesus para as pessoas. Para essa pessoa, principalmente, que não aceita e não está acreditando em nada de Deus naquele momento. É muito difícil. Mas a gente precisa insistir. Porque assim como um dia ele salvou a sua vida. Ele vai salvar aquela pessoa também. Amém? Segundo ponto. Medo ou timidez. Quem aqui já teve medo ou timidez? Medo eu tenho, acho que, quase sempre. Até hoje. Eu falo, Deus, vamos lá. Vai com medo mesmo, né? Então, é muito comum a timidez ou medo nos atrapalhar compartilhar a nossa fé com as pessoas, né? Às vezes a gente vai ser ridicularizado, rejeitado. Não vai ter a resposta, muitas vezes, que a pessoa vai perguntar. Esses dias teve uma amiga minha que, ela falou assim, eu posso te fazer uma pergunta da Bíblia? Eu falei, ai, Jesus, volte. Daí ela falou assim, ah, é verdade que a Bíblia, ela não aceita o homossexualismo, que não sei o quê, que não sei o quê? Daí eu fui lá, abri com ela, expliquei tudo certinho. Porque ela ainda chegou e falou assim, não, porque eu conversei com uma outra amiga minha e ela foi muito rígida, que Deus não aceita, que não sei o quê, nananá. E eu tentei falar da mesma maneira, só que com um jeitinho, a mesma coisa que a amiga dela falou. E surtiu o efeito. Então, assim, às vezes, vai acontecer de existir confrontos. E você não pode ter medo, não pode ter timidez. Você precisa ser ousado. A palavra de Deus diz isso para você. Segundo Timóteo 1, 7. Pois Deus não te deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Equilíbrio é o meu favorito. Porque muitas vezes a gente conversa que não é agir como Jesus, é reagir como Jesus, né? Às vezes você passa por uma situação e aí a gente tem aquela frase, né? O que Jesus faria? Eu mudo um pouco, eu falo, como Jesus reagiria? Será que ele reagiria desse jeito que você está fazendo agora? Querer ir lá e forcar a pessoa? Claro que não. Mas Jesus também, ele não era besta, né? Tanto é que ele dá umas... Mas ele nos ensina a ser manso, né? A ter ali o domínio próprio, aleluia. Então a gente precisa entender que determinadas situações, vamos precisar ter espírito de ousadia, mas junto com eles poder, amor e equilíbrio. Então valendo um TCD de maio, quem já passou por alguma coisa no evangelismo de alguém ou algum testemunho de medo ou timidez de pregar a palavra? Vocês estão muito ousados hoje, né? Alguém? A Valentina? Quem? Vamos lá, gente. Deus não te deu um espírito de temor, mas de ousadia. Não é possível isso, não? Elias? Ah. Stephanie? Ah. Ah, irmã visitante. Tá bom, vai lá. Você tinha medo de falar Jesus para Mateus, né? Estou sabendo. Isso aí foi muito jejum e oração, glória a Deus. Graças e paz, Reide. Vou contar o testemunho do Mateus, porque ele ficou com vergonha de vir aqui na frente. Mas aí o TCD vai ser meu, tá? Mateus pediu para eu contar que o dele não foi medo de evangelizar, mas ele teve medo de contar para os avós dele, né, para a avó dele, que ele foi batizado. Porque a avó do Mateus é católica roxa. E ela nem gostava muito de mim, porque eu era crente. Hoje ela gosta, glória a Deus. E quando ele foi batizado, a mãe dele falou assim para ele, olha, eu não concordo, mas já que você quer, só que não fala para a sua avó. A sua avó não pode saber. E eu tinha uns 16 anos e minha língua coçava. Toda vez que a gente ia no almoço da família, eu doida para contar. E o Mateus não deixava. Daí passou um tempo. Ela sabe hoje, Márcia, contou para ela? Hoje ela sabe e aceita, né? Eu acho que aceita. Pelo menos nunca falou nada contra a gente. E sempre me, agora, né, uns dois anos para cá, ela me trata muito bem. E é isso. O medo foi de contar sobre o batismo dele, de ser rejeitado pela avó. Palmas para a Natália, atleta. Alguém já passou algo parecido com essa situação do Mateus? Já? É interessante esse tipo de situação, né? Porque você não está fazendo nada de errado. Mas ainda assim você fica com medo. Porque foi criado uma cultura dentro da sua cabeça, né? As crenças limitantes que muitas vezes o pastor comenta. nos impede de fluir 100% no que Deus tem para nós. Por não compartilhar ou não agir 100% no que Deus manda você fazer, né? Legal. Terceiro ponto. Falta de intimidade com Deus. Então, outro desafio significativo na evangelização é essa falta de intimidade. que às vezes a gente vai conversar com alguém e a gente precisa de maneira eficaz falar do evangelho, né? E se você não entende ou não tem intimidade com Deus, você pode dar aquela bugada, né? Na hora que você está falando com a pessoa. Pode acontecer. Você fala, opa, espera lá. E você diz lá que Jesus morreu e ressuscitou no quinto dia. Vai saber, o nervosismo às vezes faz isso com a gente, né? Mas a gente precisa ter intimidade com Deus e a palavra de Deus. Em João 15, 5, diz assim, Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem Jesus, a gente não pode fazer nada, muito menos evangelizar. Então, se você não tem seu tempo devocional, seu tempo de oração, seu tempo de leitura da palavra, fica muito mais difícil de você conseguir alcançar a vida de alguém com o fluir de Deus através da sua. Aquela pessoa não vai sentir nada. Vão ser palavras vazias, sabe? E vai sair da tua boca. Então, a intimidade com Deus é extremamente importante. E pode ser muito desafiador, né? Para conseguir fazer isso de uma maneira eficaz. Então, valendo um TCD de maio, quem aqui já teve um evangelismo e um testemunho que foi desafiador, mas que no final deu tudo certo? Alguém? Puxa aí na memória. Ninguém? Não? Vem, Douglas, pode vir. Ninguém ainda passou na cadeira lá e você falou assim, vamos no culto, cara. E você chegou, o cara estava aqui, você falou, ah, o cara está aqui, mano. Não? Deus que vieram. Ninguém, gente, que foi super desafiador e quando a pessoa apareceu na igreja, você falou, mentira, que as pessoas não fizeram isso. Nem acredito. Hã? Uma vez, estava trabalhando, cortando o cabelo do cara e o cara era de fora, não sei por que cargas d'água, na verdade eu sei, né? Deus mandou essa pessoa lá. E começando a conversar, em pouco tempo de prós, eu percebi que não estava nada bem emocionalmente. Aí ele se abriu e falou que estava com depressão profunda, que já havia tentado suicídio algumas vezes. Estava bem, bem para baixo, né? E daí eu falei, cara, não tenho muita coisa para te falar, não. O que eu posso falar para você é que Jesus ama a sua vida e que só isso deve ser suficiente para que você nunca nem pense em tirar a sua. Que alguém já morreu para que você tivesse vida. Foi só falar isso que o cara desabou em prantos ali e chorou muito na cadeira, no meio da barbearia. Você imagina a situação que ele estava, né? E passaram-se alguns meses e esse rapaz voltou lá e ele tinha conseguido se casar, ele tinha superado aquele quadro depressivo que ele estava e estava muito bem. Então eu fiquei muito surpreso porque você não espera que ali possa acontecer uma situação onde o cara esteja tão mal que ele se abra com uma pessoa que ele nunca viu na vida, né? Então eu acho que isso foi um testemunho muito legal porque é onde você descobre que basta apenas falar que Jesus ama aquela vida para ser suficiente para salvar uma vida, né? Para que Jesus salve uma vida. Amém? Calma, Spera Douglas! Faz o pico, você é ótimo. E é muito interessante isso porque às vezes eu já passei por uma situação que você vai conversar com alguém e a pessoa começa a chorar desesperadamente você não sabe muito o que fazer ou o que falar, né? E só foi um Jesus te ama que foi necessário Jesus é o suficiente. Então agora a gente vai fazer uma dinâmica profética eu vou precisar da ajuda de todos vocês para vir aqui na frente e a gente vai fazer um círculo aqui o pessoal da mídia me perdoe mas eu preciso que todos vocês venham aqui deem as mãos em círculos se você não quiser vir tudo bem mas você vai perder se você não vier porque vai ser muito, muito bom vamos lá? Deus não te deu espírito de temor mas de ousadia vamos lá deem as mãos formem um círculo isso aí isso aí vamos lá vamos lá vamos corajosos então olha só eu tenho certeza que cada um de vocês tem aí na Thelma vem Thelma oi linda eu tenho certeza que aí na cabeça de vocês tem uma pessoa que ainda não conhece Jesus e que precisa ser salva que você provavelmente devorar por ela já há algum tempo mas que ela ainda não teve o toque ou fluir do Espírito Santo por completo não tem? tem ou não tem? um amigo a mãe o pai a tia enfim tem alguém? então agora a gente vai falar o nome dessa pessoa vou passar o microfone aí na boca de cada um você fala o nome todo mundo depois vai repetir o nome dessa pessoa bem forte pra quem tiver lá no céu escutar e vai interceder junto com a gente todo mundo entendeu o que é pra fazer? por exemplo eu vou falar o nome de uma pessoa que eu tenho orado pra Deus tocar no coração dela e o nome dessa pessoa é Felipe aí vocês vão falar mais forte isso pra Deus escutar lá do céu amém? entenderam? cada um pensa nessa pessoa em que você quer que Jesus toque o coração certo? começar pela leite Suelen Suelen Nathalie Nathalie bem forte Leandro Leandro Nazir Nazir vamos gente pro céu escutar Lorena Lorena Pedro Pedro Rafael Rafael Juliana 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 Juliano Juliana também vai todo mundo é crente na tua sala? aleluia manda aquela professora para quem quiser coração então quem não? Ayumi Ayumi Ayami Dirce Dirce Alô Alô Sida Sida Paulo Luana Luana Lucas Lucas Júlio Júlio Angélica Angélica Vitória Vitória Kerem Kerem Malu Malu Gia Gia Andressa Andressa André 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 Meia Teia Rubem Rubem Fernando Fernando Adrielson Adrielson Rose Rose Lucas Lucas Alexandre Alexandre Júlio Júlio Valdecir Valdecir Dora Dora John John Amém Tem certeza que Deus ouviu esses nomes e agora como voz profética dentro dessa igreja você vai orar com fé por todos os nomes que a gente falou aqui Amém então a gente vai começar a orar em algum momento eu vou tocar em alguns irmãos para levantar a oração comigo tá bom mas levantar a oração comigo para vir aqui e orar tá bom então vamos orar pai em nome de Jesus nós colocamos esses nomes diante do Senhor e todos os outros pai que tem sido constante em nossas orações para que o teu amor e o teu Espírito Santo venha os alcançar em nome de Jesus que toda venda Senhor Jesus caia por terra e que os olhos dessas pessoas sejam abertos para tua palavra que tudo aquilo que tem prendido Senhor Jesus essas pessoas que neste momento elas sejam soltas em nome de Jesus em nome de Jesus que toda corrente seja quebrada e que o teu Espírito Santo venha a fluir Senhor Jesus usar pessoas e oportunidades para alcançá-las para transformá-las para mudá-las Senhor Jesus assim como um dia o Senhor nos alcançou o Senhor vai alcançar essas pessoas que seja através de nós Senhor Jesus ou de situações que o Senhor alcance transforme surpreenda essa pessoa com o seu amor em nome de Jesus pai quebra as barreiras dê oportunidades Senhor Jesus experiências que essas pessoas Senhor que elas venham te sentir onde quer que elas estejam que elas não venham entender é sobrenatural que o Senhor vai falar com cada uma delas mas que em nome do Senhor Jesus haja transformação haja salvação haja conversão genuína pai nesses corações que eles te conheçam em espírito e em verdade e que eles testemunhem o teu amor para todas as pessoas em nome de Jesus Senhor ainda em sua presença continuamos Senhor orando por cada um desses nomes que foi dito daqui ó pai eu creio Senhor no poder do seu agir no poder do santo nome de Jesus Cristo e assim como a pastora orou pai cadê sejam quebradas ó pai que os grilhões espirituais caiam por terra Senhor que todo o empecilho que o inimigo tenha feito na vida dessas pessoas seja desfeitas em nome de Jesus pai que as cadeias assim como foi orado sejam despedaçadas ó pai pelo nome de Senhor Jesus Cristo pelo sangue que foi vertido na cruz pai nós sabemos que estamos aqui ó pai intercedendo por vidas um dos objetivos das ações que o Senhor nos deu ó pai nós pedimos Senhor pelo poder do seu nome que cada uma dessas pessoas neste momento ó pai sinta a sua presença sinta o agir do Espírito Santo sinta o seu amor sinta a sua graça sinta o seu abraço Senhor sinta aquilo que o Senhor fez na vida de cada um deles ó pai nós sabemos que o Senhor age Senhor de infinitas maneiras e peço Senhor o seu agir na vida de cada um ó pai que Senhor também determinamos neste momento ó pai que muitos destes nomes ainda vão aqui ó pai não só neste microfone, nessa igreja seja em qualquer lugar mas fazendo parte da noiva do Senhor de Jesus Cristo vai testemunhar Senhor vida transformada vida restaurada vida curada pelo poder do seu amor pelo poder que o Senhor fez por nós na cruz ó pai nós cremos Senhor nós cremos no seu poder nós cremos na sua graça Senhor nós continuamos orando e intercedendo por cada uma dessas vidas que nós não venhamos mais esquecer delas ó pai enquanto não começarmos a ouvir esses testemunhos que estamos orando agora neste momento ó pai que não possamos falar só da boca pra fora desses nomes ó pai que realmente estejamos Senhor comprometidos em orar por estas vidas que não seja só o momento onde vem o nome e nós digamos por falar ó pai mas que seremos que sejamos Senhor como o Senhor pediu na sua palavra verdadeiros intercedores verdadeiros cumpridores da sua palavra onde ora onde busca Senhor a sua vontade para atingir as almas que estão necessitadas Senhor são tantos nomes são tantos nomes que foi dito aqui ó pai mas nós sabemos que isso não é uma gota no oceano daquilo que precisa ser feito ó pai que o Senhor desperte nossos corações Senhor literalmente derrama sobre nós a sua vontade e o Senhor amor onde podemos chegar a cada uma dessas pessoas ó pai e orar com mais veemência com mais autoridade Senhor demonstrando nas nossas atitudes demonstrando Senhor reflexo em nossas faces do verdadeiro amor de Cristo é o que eu oro mais que agradecidos mais que agradecidos em nome de Jesus sim glória a Deus aplauda Jesus você pode voltar para o seu lugar glória a Deus eita que o fogo é bom demais do Espírito Santo amém irmãos uma coisa muito importante que o Bruno falou na oração dele e que eu tenho certeza que foi Deus falando através da vida dele que esses nomes não fiquem só aqui que esses nomes estejam sempre nas suas orações no seu quarto de oração como propósito porque assim como um dia alguém orou por você evangelizou a sua vida para você estar aqui hoje eu creio em nome de Jesus essas pessoas aqui que foram faladas hoje também estarão um dia recebendo a Jesus no coração delas e se transformando por completo eu falo isso como testemunho vivo acredito que todos vocês também porque da onde Jesus me tirou e para onde ele me colocou é só Jesus mesmo né às vezes a gente brinca lá no trabalho que eu era rolezeira mas eu falo antes de Jesus Jesus me salvou e daí tudo mudou tudo ficou diferente tudo ficou melhor porque não tem sentido uma vida sem ele se ele te deu a vida e criou para que você a viva em louvor e adoração a ele amém então não deixe que essas dificuldades te impeçam de falar do amor de Deus não se apegue em pensar que muitas vezes o evangelismo vai ser você pegar a bíblia e abrir e falar olha a bíblia é isso isso e isso e se você não se converter você vai para o inferno eu lembro que a pastora falava aqui no começo eu leria assim né aí você vai para o inferno claro que vai chegar um momento em que você vai ter essa conversa com a pessoa mas até lá fale do amor de Deus então só para a gente recapitular o primeiro ponto muitas vezes de dificuldades que a gente vai ter vai ser a rejeição vai ser a oposição vai ser muitas vezes você não querer falar por não querer que a pessoa fale mas ela é crente então será que ele vai continuar compartilhando as coisas comigo mesmo sabendo que eu sou crente né eu tenho um amigo no trabalho ele sabe que eu sou pastor e tudo ele tem a vida dele e nem por isso ele deixa de falar comigo e eu vejo que às vezes ele sente muito mais confiança em mim do que com outra pessoa sabe por quê porque muitas vezes a gente julga muitas pessoas e esse julgamento é muito como que eu posso dizer é muito medo sabe assim você está errado você isso aí não pode entende poxa quem somos nós né não estou aqui querendo dizer que você tem que aceitar o pecado do outro mas você tem que amar o pecador muitas vezes a gente esquece confunde ou troca essas coisas e rejeita a pessoa por ela estar errada quem de nós somos totalmente certos ontem até brinquei com o Eduardo né falei nossa amor mas você é muito perfeito antes de você aí é só Jesus e olha tirando a Elô que é perfeita cadê Elô a Elô é 100% perfeita mas tirando eles nós não somos perfeitos e muitas vezes o nosso erro é achar que a dor do outro ela é nossa não vale nada eu já vi que o meu tempo esgotou e às vezes a gente quer medir a nossa dor com a dor do outro e ignorar a dor do outro e achar que só você que sofre cara não todo mundo está perecendo do amor de Deus onde quer que você vá às vezes a pessoa não demonstra isso mas ela está perecendo do amor de Deus quero convidar o pessoal do louvor para subir a gente já vai encerrar e já piscou ali para mim mas não tenha medo da rejeição não seja tímido não tenha medo de falar do amor de Deus e seja íntimo com o Senhor tenha um relacionamento com Ele Ele te fez para isso para ter relacionamento com você se coloque de pé vamos orar eu só para a gente finalizar Mateus 28 20 vai falar assim escuta bem isso que é para você e para mim ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei e lembrem-se disto estou sempre com vocês até o fim dos tempos Ele está com você até o fim dos tempos Jesus está com você até Ele voltar ou até você ir antes mas Ele sempre vai estar com você nunca se esqueça disso às vezes você vai estar passando por situações que você vai falar sério Deus onde que você está aqui nesse negócio Ele está ali com você independente da situação que você esteja vivendo nunca pare de falar do amor de Deus na sua vida o teu testemunho igual né algumas pessoas vieram aqui falar um testemunho o teu testemunho pode salvar uma vida a fala do Douglas através da vida de Jesus nele salvou uma pessoa no suicídio então não se omita muitas vezes a gente vai ter medo mas não se omita amém? fale do amor de Jesus o vovô vai começar a cantar uma canção e eu quero que novamente você feche os teus olhos e pense nas outras pessoas que eu sei que não foi só essa que você disse o nome que precisa conhecer Jesus pense nessas outras pessoas e pense em você e fale ao Espírito Santo Espírito Santo vem mudar essa situação o Senhor está falando comigo que está aqui até o final dos tempos então mostra pra mim que o Senhor está aqui nessa situação muitas vezes a gente acaba esquecendo que que Deus ele às vezes você não enxerga ele naquela situação mas é porque ele está te segurando no colo porque senão você já tinha caído naquele momento então feche os teus olhos e comece a falar com Deus Deus transforma essa situação transforma essa vida que ela encontre o teu amor Senhor transforma a minha vida que muitas vezes não enxergo ou não sinto o seu amor em nome de Jesus Pai eu coloco a vida dos meus irmãos na tua presença o meu coração tem falado aqui que você que está aqui nessa noite muitas vezes não tem visto Deus agir na sua vida mas ele está falando pra você ei eu estou te livrando dessa situação eu não estou fechando uma porta muitas vezes a gente acha que Deus está fechando uma porta mas ele simplesmente está te livrando de algo muito pior e que lá na frente ele vai te mostrar e abrir uma outra porta e aquela sim vai ser a que foi feita pra você muitas vezes a gente quer colocar situações e fazer na força do nosso braço e Deus está falando pra você nessa noite não é na força do seu braço é no meu agir é no meu tempo ah como é difícil esperar o tempo de Deus mas ele está falando pra você essa noite aquieta tua alma ele está no controle de tudo em nome de Jesus Senhor nos colocamos na tua presença e pedimos que o Senhor venha nos fazer entender e nos mostrar Pai ao nosso espírito os teus planos pra nós o propósito que o Senhor tem pra nós em nome de Jesus Pai não permita que eu e o meu irmão venhamos nos desanimar por situações por falas de pessoas que muitas vezes nos machucaram Deus está falando nessa noite esquece o que essa pessoa te disse ela foi usada por Satanás pra ferir o teu coração não permita que isso entre no seu coração em nome de Jesus Pai vem nos blindar vem nos proteger vem nos guardar debaixo das tuas asas pra que nenhum mal venha nos atingir e que diariamente o teu Espírito Santo venha fluir e agir em nossas vidas pra que nós não tenhamos medo pra que nós não tenhamos não sejamos rejeitados mas se formos Senhor será em teu nome e que em nome do Senhor Jesus a intimidade contigo cresça 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 cada vez mais e onde quer que nós passemos o teu Espírito Santo em nós vem impactar as vidas que estiverem ao nosso redor em nome de Jesus amém